Testemunha de defesa da presidente Dilma, ouvida na comissão de impeachment, diz que sistema de informática impede a adição de créditos irregulares. CCJ aprova indicado para Corregedor-Geral do Conselho Nacional de Justiça. Comissão aprova exição de pis e cofins para importar remédio sem similar nacional. Boa tarde. Prossegue no Senado a discussão sobre o impeachment da presidente Dilma. Hoje, a comissão encarregada do processo escuta três testemunhas da defesa da presidente afastada. O primeiro a falar foi Robson Azevedo Hung, coordenador-geral de tecnologia e informação da Secretaria de Orçamento Federal. O órgão é o responsável por um sistema de informática que controla a execução orçamentária. Em relação aos controles que o sistema realiza, ele é parametrizado, como já foi dito aqui, reiterado às vezes, para que ele não permita que nenhuma alteração orçamentária esteja em desacordo com os incisos do artigo 4º da lei orçamentária. E, para isso, também, a portaria da SOF regulamenta exatamente quais são cada um dos tipos possíveis de serem solicitados por meio do sistema, pelas unidades orçamentárias e pelos órgãos setoriais. Mas, se o setorial tenta colocar no CIOPE um crédito que ultrapasse o limite de 20%, que é o determinado pela legislação, o CIOPE não permite. O crédito não consegue chegar até a SOF, ele não consegue nem ser enviado até a SOF. A conclusão é óbvia. Esses decretos foram utilizados para mascarar a realidade das contas públicas e facilitar a obtenção de um superávit primário irreal. Ou seja, houve aí uma contribuição para que se desse, na verdade, o estelionato eleitoral. É preciso haver a comprovação de crime de responsabilidade. Não é o caso aqui do debate do impeachment contra a presidenta Dilma, porque não se sustenta do ponto de vista jurídico. Aí dizem, não, mas vocês estão aqui, o Supremo está acompanhando o rito, vocês entram com recurso junto ao Supremo. Perfeito. Entretanto, vale aqui ressaltar que o rito, por si só, quando não há comprovação de crime de responsabilidade, ele não legitima de maneira nenhuma um processo de impeachment. Na parte da tarde, estão previstos os depoimentos de Luiz Antônio de Souza Cordeiro, secretário de Organização Institucional do Ministério da Defesa, e de Luciano Carlos de Almeida, representante da Justiça do Trabalho. O presidente do Senado, Renan Calheiros, programou para hoje a conclusão da votação do projeto que muda as regras do Simples Nacional. Falta votar destaques ao texto principal. Renan também elogiou a aprovação ontem da Lei de Responsabilidade das Estatais. Uma grande resposta que a sociedade cobra para que não haja mais aparelhamento político das estatais, dos fundos, dos bancos públicos. O Brasil precisa passar por essa etapa. Ontem mesmo, nós mandamos o que foi aprovado no Senado para o Executivo. Nós fizemos questão de agilizar, atendendo dessa forma o pedido do presidente. Nós vamos hoje concluir a votação do Super Simples, que é uma matéria muito importante para retomar o crescimento da economia. depois da renegociação da dívida dos Estados, essa matéria talvez seja a mais importante. E nós vamos fazer tudo para concluí-la mais tarde. A Comissão Diretora do Senado instituiu hoje o Programa de Assistência a Mulheres em Situação de Vulnerabilidade. Pelo menos 12% das vagas nos contratos de terceirização serão preenchidos por mulheres em situação vulnerável. A norma vale para os contratos que envolvem mais de 50 trabalhadores, mas as candidatas precisam apresentar também a qualificação profissional necessária. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou por unanimidade a indicação de João Otávio Noronha para o cargo de Corregedor-Geral do Conselho Nacional de Justiça. Ele é ministro do STJ. Noronha, entre outros assuntos, comentou a influência da mídia e a lentidão do judiciário. Se eu disser a vossa excelência que o judiciário é extremamente produtivo, não é verdade. Não é verdade porque nós não temos capacidade jurídica para isso e por quê? Porque nós estamos em um sistema processual deveras complicado. Nós temos um sistema recursal no Brasil que poucos sabem, mas que é difícil conseguir tirar um processo superior ao Tribunal de Justiça. Você julga o Aresp, vem o agravo interno, julga o Resp, vem o embargo de declaração, isso dentro do Superior Tribunal de Justiça. Aí vem o embargo de divergência, vem outros embargos de declaração e o processo vai, volta, vai, volta. Num país extremamente democrático ou num ambiente extremamente democrático como nós vivemos hoje, a mídia é muito forte e ela pode intimidar. E ao intimidar, ela pode torcer a decisão judicial. Por isso a necessidade que o CNJ exerça o seu papel mais fundamental, que não é o de punir, como muitos pensam, mas que seja o de assegurar a independência da magistratura. Esse é o papel fundamental do Conselho Nacional de Justiça. A indicação para o cargo de corrededor-geral do Conselho Nacional de Justiça segue em regime de urgência para o plenário. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a lei que amplia o prazo para assinatura de contratos de concessão ou alterações por parte das distribuidoras de energia elétrica da região norte, passando de 30 para 210 dias contados da convocação pelo poder concedente. A prorrogação dos contratos das distribuidoras de energia elétrica foi uma opção do governo em razão do momento de crise econômica. A falta de interessados poderia provocar a descontinuidade do fornecimento de energia. O presidente interino Michel Temer vetou a possibilidade de ressarcimento das despesas com combustível realizadas até 30 de abril de 2016 e as dívidas contraídas até dezembro de 2015. Boa notícia para quem importa medicamento que não encontra aqui no Brasil. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou alíquotas zero de PIS e COFINS para importação de remédios sem similar no país. Medicamentos importados tiveram alta de preços no ano passado com a elevação das alíquotas do PIS e da COFINS. Prejuízo para quem precisa de remédios sem similar no Brasil. Principalmente os chamados medicamentos órfãos, destinados ao combate de doenças raras. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais reduziu a zero a alíquota de importação. Como a medida afeta a receita do governo, o texto também será analisado na Comissão de Assuntos Econômicos. Ao contrário do que a Receita Federal pensa, que não vai ter uma arrecadação maior, vai evitar um gasto maior na hospitalização desses pacientes, que podem virar pacientes crônicos, ficar às custas do sistema anti-saúde, ou até de convênios que vai superlotar os leitos hospitalares. Todas as doenças raras que nós não temos aqui, os fármacos, os medicamentos necessários para a cura, todas essas doenças serão incluídas nesse projeto. Depois de aprovado no Senado, o projeto tem que ser analisado na Câmara dos Deputados. A aprovação de audiências para ouvir o ministro da Fazenda e também discutir a falta de segurança no trabalho dos agentes de trânsito. E uma sabatina de indicado para a diretoria da ANTAC, assuntos que movimentaram outras comissões do Senado nesta quarta-feira. A Comissão de Infraestrutura sabatinou o indicado para o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, Mário Póvia. Na sabatina, o indicado disse que em 2015 houve um crescimento de 4% na movimentação portuária do país e também defendeu melhorias nos acessos rodoviário e ferroviário aos portos. Aprovada na comissão, a indicação ainda tem que ser analisada no plenário do Senado. Quatro audiências públicas serão realizadas pela Comissão de Direitos Humanos. A decisão foi tomada hoje pelos senadores. Uma delas vai debater a falta de segurança no trabalho dos agentes de trânsito. Outra, em conjunto com a Comissão de Assuntos Sociais, será feita para ouvir o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sobre a inclusão no Ministério das Atribuições da extinta pasta da Previdência Social. Outras notícias na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Obrigado pela companhia e continue com a nossa programação.